O meu nome é Albertinho Silva, mas conhecido com a Pets. Eu tenho que fazer um trofeu de Open Sandy, um trofeu de pedra. É um projeto que estou fazendo, eu tenho que executá-lo. Acho que ele foi feito antes na madeira, eu tenho que executá-lo na pedra. Eu fiz naquela fase de trabalhar moldes e desenhar, traçar na pedra, traçar as linhas mestras na pedra. Hoje eu passei um pouco curto, abatou da forma e polímenos. Eu tenho que fazer na pedra, um basalte negro de São Vicente. Essa fase de hoje, eu comecei a fazer limpa, traque mais grosso. Onde é que forma, já da forma da peça, começa a trabalhar a parecer. Depois de se fazer limpa e começar a definir linhas, depois também trago lixo, polimento, etc. Olha você como se fazer limpa e todo o ponto. Você não pode ficar normal com o meio aproveitado. Obrigado.